Agora você tem que apresentar os requerimentos pela ordem para colaborar, Presidente. A palavra agora, segura a palavra, segura o segundo escrito, ao segundo escrito, me desculpe, mas eu tenho o segundo autor do requerimento, o novo deputado Rubens Bueno. Senhor Presidente, apenas para fazer um complemento. Não é a presença da meiriposa que vai fazer com que alguém aqui do plenário vai intimidá-la. Ela está prestando um serviço ao país. Está prestando um serviço ao país. E dar a ela liberdade para que ela preste as informações, para que a CPI aprofunde as investigações, é o que o país precisa. E urgentemente. Não dá para continuar com quadrilha na Petrobras e até agora não descobrimos o chefe da quadrilha que tirou bilhões da Petrobras. A senhora está prestando um serviço ao país. E eu quero dizer isto. E se tem alguma coisa de errado, que se cumpra também. E se tiver algum requerimento de quebra de sigilo, que venha das empreiteiras. Elas é que desviaram bilhões da Petrobras. Superfaturando contratos, desviando para empresas frias, E essas empresas vêm entregando o dinheiro para políticos e partidos. É isto que nós queremos saber. Defendemos a sua presença sem intimidação. Como é do direito. É da lei. Diante disso, eu quero perguntar. A senhora, a revista Veja revelou que o senhor Enivado Cadrado, condenado no Mensalão e envolvido também na Operação Lava Jato, chantageou o PT e recebeu nas vésperas da eleição, agora, milhares de dólares para não envolver o ex-presidente Lula e o ministro Gilberto Carvalho, nesses escândalos todos. O objeto usado para chantagear o PT foi um contrato de empréstimo de 6 milhões de reais, feito entre a 2S Participações, de Marcos Valério, e a empresa Expresso Nova Santo André, do empresário Ronan Maria Pinto. A senhora teve acesso a este contrato? Sim, eu tive. Se a senhora teve acesso, como chegou em suas mãos? O senhor Enivaldo pediu para que eu guardasse esse contrato. Talvez há uns dois anos atrás, já há bastante tempo, ele me pediu, eu tinha algumas pastas, alguns documentos dele lá, e ele me levou num envelope lacrado e me pediu para que guardasse esse contrato. A senhora tem mais algo a dizer sobre isto? Sobre o contrato? Sobre o contrato. Excelência, em algum momento, claro, eu abri e olhei aquele contrato, e para mim, sinceramente, naquele momento não quis dizer absolutamente nada, porque se o senhor pegar o contrato, me parece que tem só uma assinatura, então aquilo para mim não quis dizer absolutamente nada. Eu só soube do teor desse contrato depois da revista Veja, do que se tratava esse contrato, que tinha a ver com o Marcos Valério, e isso eu vim a saber só depois da publicação da revista Veja. Gostei de lembrar, senhora, que em 2012, durante depoimento ao Ministério Público Federal, mensaleiro Marcos Valério, a turma do mensalão, né, já falava da existência desse contrato. Ele disse que foi procurado por Silvinho Pereira, secretário-geral do PT, que lhe relatou que Gilberto Cavalho, Lula e José Dirceu estavam sendo chantageados pelo empresário do ramo de transportes, Ronan Mariatin Pinto. A chantagem envolveria detalhes sobre a morte do ex-prefeito Celso Daniel, para não, a memória não, né, principalmente daqueles que estão no poder, né. Valério relatou que Ronan pediu 6 milhões de reais para ficar calado. Mesma quantia do contrato aprendido pela Polícia Federal, agora na Operação Lava Jato. Pergunto à senhora, seria apenas uma coincidência ou tem coisa grossa atrás disso? Desculpe, o senhor quer dizer em relação ao contrato? Olha, excelência, pelo que eu li a respeito desse contrato, então eu volto a afirmar, no momento em que eu vi, aquele primeiro momento em que eu vi o contrato, ele não me disse nada, não entendi do que se tratava. O senhor Nivaldo nunca me explicou de fato o que seria aquele contrato, só me pediu para guardar, eu arquivei, e depois quando eu li, e isso, eu vou lhe dizer aqui, é a minha opinião pessoal, me parece que há alguma ligação sim. Então eu insisto com a senhora, se me permite, sobre esse dinheiro, esses supostos milhares de dólares, que foi feito o pagamento da chantagem. Por acaso em algum momento o Nivaldo Quadrado, com quem a senhora trabalhou, e com quem possuía uma relação de confiança, lhe pediu para buscar dinheiro em algum lugar? Em relação a esses 6 milhões? Não, os 6 milhões, os milhares de dólares, num segundo momento agora, na eleição agora, recente, se esses milhares de dólares foram repassados por alguém para fazer esse pagamento para calar o chantagemista, que envolvia o ex-presidente Lula, José Dirceu, Gilberto Carvalho. Excelência, desculpe, o senhor quer me dizer, se ele recebeu esses 6 milhões de dólares? Se eu saberia se ele recebeu esses 6 milhões de dólares? Não, eu não tenho... A senhora foi, a senhora pediu, veja só, o Nivaldo Quadrado pediu para a senhora algum dinheiro para pagar esse chantagemista? Me pediu dinheiro para ele pagar o chantagemista? Sim, se a senhora foi buscar em algum lugar, emitiu alguma nota, enfim, alguma ação da senhora? Não, Excelência. O senhor Nivaldo Quadrado me pediu sim para receber 15 mil reais durante alguns meses, que era um valor que ele recebia de um jornalista chamado Breno Altman, em que ele me dizia que era o PT pagando a multa dele do mensalão. É isso que nós começamos a chegar... O senhor, desculpe, eu não entendi se o senhor estava me perguntando dos 6 milhões. Os 6 milhões, eu não tenho conhecimento desses 6 milhões. Por que que eu estou claro? Eu já compreendi, a senhora já respondeu, inclusive, anteriormente ao relator. Sim. Ao relator, acho que o deputado Zalci. Mas o que chama atenção é que as informações correm da própria Polícia Federal que o responsável seria alguém da direção do PT. A senhora está acabando de afirmar esse dinheiro de despagamento, essa multa de 15 mil reais por mês, é isso? Sim. Pois bem. Pode? Pode? O que chama atenção aí, o que chama atenção é que alguém vem e fala, não, mas esse dinheiro, esse dinheiro, isso não é lavagem de dinheiro? Porque a senhora não sabe explicar se o dinheiro foi para o exterior. Ora, se emite nota fria, não é lavagem de dinheiro? Seja aqui ou lá fora? Esse que é o dado. A lavagem de dinheiro aconteceu aqui, aconteceu nas empresas, aconteceu na consultoria que ela fez, na empresa dela, é verdade. E ela disse que é verdade. E mais, e lá fora? Bom, lá fora, qual é o controle? Ela já deu, inclusive, o nome de empresas, cujos valores vieram de lá para constituir empresas no Brasil. Havia envolvimento do senhor João Vacari, tesoureiro do PT, nesse esquema dos dólares? E que o Nivaldo Quadrado lhe falou sobre isso? O que significava esse contrato desse dinheiro, lá depositado, para chantagear em outro momento agora, em 2014, esse mesmo grupo? Excelência, eu não tenho conhecimento de que tenha havido nenhum tipo de chantagem. Isso eu não tenho conhecimento, que o senhor Nivaldo tenha utilizado esse contrato a título de chantagem. Isso nunca me foi dado conhecimento. Quando ele me pediu para que guardasse esse contrato, em momento algum, ele falou para que ele tinha utilizado, ou se ele tinha utilizado. Então, a respeito disso, eu realmente não tenho, não posso lhe dizer nada a respeito desse contrato. Sim, mas a senhora recebeu um botão, vamos botar. Em relação a esses 15 mil reais, ele dizia que era o PT que estava pagando a multa do Mensalão. Ele foi apenado no Mensalão. Foram três meses que ele me pediu para que fosse buscar com o seu Breno Altman, na casa do seu Breno Altman, em dinheiro. A senhora já ouviu falar e conheceu o senhor Marcos Bonilho? Já ouvi falar dele, é da Sanko Cider. Quando a senhora ouviu ou conheceu? Eu ouvia falar dele na época de GFD, e eu estive uma vez na Sanko. Eu não me lembro o ano em que eu estive lá, falei com a Fabiana, mas sabia que ele era, se não me falha a memória, diretor da Sanko. A informação que tem, até a minha assessoria, eles trabalham muito nisso e acham que aqui esta Sanko Cider está envolvida até o pescoço com esta quadrilha que tomou conta da Petrobras. É muito importante as informações sobre isso, né? E os senhores Eduardo Leite e João Auler? São da Camargo Correia. O senhor Eduardo Leite era chamado de leitoso, e o senhor João Auler, ele é cunhado do senhor João Procópio. A informação que eu tenho, segundo o que eles diziam, foi o senhor João Auler quem pediu para que o Alberto empregasse o senhor João Procópio. Pois é, nós estamos aqui diante de mais uma vez de pedir uma reunião administrativa para que os sigilos sejam quebrados, gente. Isso não é...